E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Fandasca R1 e hoje eu vou tá trazendo pra vocês novamente, é... vou tá trazendo pra vocês novamente o GTA Sandris Eu vou logo aqui, ó, já vou fazer os bagulho Já vou escolher um skin, né, porque vocês sabem que eu sou... Eu não vou pegar, velho, quero pegar outro aqui Quer saber, eu vou... Cara, eu vou ser o Big Smoke Eu vou... Olha isso, mano, eu sou o Big Smoke Caraca, que legal de apaxar o Big Smoke Por que que ele tá com o colete à prova de bala? Eu não achei Caraca, o Big Smoke é tão gordo que o colete de bala, colete à prova de bala parece que é uma camisa de nenê, mano, vestido nele Tem uma caixa aqui Esse maluco Que é, fio? Tem cara no que aqui, ó, que eu tenho na mão aqui, ó Tá vendo, fio, o que eu tenho na mão? O cara já tá correndo ali Vou pegar aqui, que é chave, tranquilo E eu vou spawnar um helicúptoro Vou spawnar um helicúptoro Pra mim andar aqui Cadê o helicúptoro? Eu quero um helicúptoro, porque eu aprendi a andar de helicúptoro É sério, eu aprendi a andar de helicúptoro Tá aqui o helicúptoro Pega qual que é o meme Pega qual que é o helicúptoro Eu vou chamar de helicúptoro, que é mais engraçado Calma Vou baixar aqui um pouquinho Baixar aqui um pouquinho o som Bora Já vai Caraca, como eu tô aqui Que, mano Não era assim não, fio Chope, fio, chope Oxi Isso aqui é diferente Hoje aqui é diferente, fio Não era assim não Ah, acho aqui, ó Eita, cuidado com a árvore Eita, bati na árvore Ainda bem que eu não caí Eita, eita, eita Ah, morri Pule, 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 pule Pega fogo Calma aí Só cõe, fio Só cõe, fio Só cõe Só cõe Tá pagando fogo Nossa Explodiu tudo Que é, pule, chão Fui Eita, cõe, cõe, cõe Eita Ó, zoom, zoom, véi E, boy E, boy Trolei Ó, alta velocidade, ó Vai vir na polícia Puxa no que, filho Ah Não acredito que saiu Calma aí, pessoal Que eu já volto Voltei aqui, pessoal E olha só quem tá de volta Só quem tá de volta É ele O Fredon tá de volta Isso aqui não é o de PC não Isso aqui é o de Android mesmo Olha só, véi Que ele tá de volta Isso, a gente vai ficar aqui Olhando esses caras, né Uma hora eles vão sair daí Querem pegar a gente Meu Deus Saudade de FNAF Tava com saudade Trazer vídeo de FNAF Pra vocês Faz tempo, hein Que eu não trago vídeo de FNAF Eu gravei já Quatro vídeos Nos dois últimos De FNAF Eu nem sei Eu acho que Deixa eu ver Eu não lembro Um, dois, três, quatro, cinco Mais que cinco Vai ir até Porque eu não trajo O vídeo também, né Mas eu tô falando Quando eu postei Aquele meu vídeo lá Depois que eu postei Aquele meu vídeo lá Aquele Aqueles cinco primeiros vídeos Foi Era tudo Um cocô Meu cinco primeiros vídeos Aquele vídeo lá De aviso de Minecraft Que na verdade Nem teve Depois desse vídeo Meu Deus Eu pensei até Desistir do canal Mas não Eu gravei Outros vídeos Aí eu gravei A ilha dos dinossauros Aí eu trouxe Jogo Animação Não Eu trouxe A ilha dos dinossauros Aí eu trouxe Animação Jogo E mais jogo E um pouco Mais de animação E outro jogo Que é esse Eu vou ver Se eu vou trazer A ilha dos dinossauros Três Três não A ilha dos dinossauros A ilha dos dinossauros Eu não sei Deixa eu ver aqui A ilha dos dinossauros É Epi 7 Se eu não me engano Não É o Epi 8 É o Epi 8 Eu vou ver se eu trago Não vou ver Três da manhã 54 de bateria Já com o Boni Sai Que eu conheço Eles Sai daí Boni Pessoal Eu sei que O meu primeiro episódio Do Trijus Foi meio Foi uma coisa Meio cagada Mas É porque aqui Dá muito trabalho Eu não sei Como o Pablo Consegue Sinceramente Ele deve ter Sofrido muito Para fazer O episódio O episódio 3 Que foi 9 minutos De episódio O coitado Deve ter sofrido Muito Porque mano Um minuto Foi o que? Mais de 4 dias Só para fazer Aquele negócio Porque Foi minha primeira Animação completa Que eu fiz E foi um minuto Divino Porque só uma Cenazinha Tá ligado? Tipo de 16 Segundo É quase meia hora Só para você fazer Aquela cenazinha Meia hora não Mais de meia hora Para falar a verdade O Boni Já está ali No corredor Cadê a Tica Aqui A Tica E o Boni Eita Boni Quer ver como Vai aparecer Bem aqui Olha Que Boni Vé Veja que eu Vou tomar Onde eu piscare Vou Não Vou tomar Onde eu piscare Não Boni Estou esperto Aparece aí Ai Cadê Onde Biroleib Só que Ixi Aê Por isso que eu vou Tu malha Por isso que eu vou Nada Te conheço Tu fica só no cante Aí quando eu Abra as câmeras Tu vem Aqui ó Saiu Quando a Tica Eu já fico No alerta Opa 6 da manhã Obrigado Senhor Cheio da manhã Noite 2 Mas foi Pessoal Espero que vocês Tenham gostado Se gostar Deixa o like Se inscreva No canal E até o próximo Vídeo Tchau Tchau Porque que eu to fazendo Como assim Tchau Tchau Até o próximo Vídeo Falou Próximo Vídeo Vai ser De final Eu vou ver Se vai ser De final Fui Vídeo